Fala galera, tudo bem? Sextou aqui na TH Traders, vamos lá ver o fechamento de hoje, o que aconteceu aí nesse dia. Vamos que vamos, tamo que tamo. Dia fantástico no índice futuro. O que foi isso, gente? Caiu dos 120 e 1.000 para os 118.500, todos os alvos atingidos. Todos os alvos atingidos. Quem operou foi louco. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha aí o que eu falei para vocês. Deixa eu apagar. Olha aqui. Olha aqui, galera. Deixa eu apagar o que está sobrando aqui para você entender melhor. Olha. E esse Fiborati aqui é os alvos que a gente traçou. Olha aqui, bateu no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto. Acabou de bater aqui, porque eu estou gravando para você aqui. Às 5h13. Vai sair às 18h para você. Vamos lá. Minha nossa senhora parecida. O que foi esse índice aqui? Vamos lá. Para quem não entende, eu vou explicar melhor. No verde você compra e no vermelho você vende, tá? Então, hoje o índice deu só venda, né? Então, olha aqui. Uma venda. Duas vendas. Duas vendas. Três vendas. Quatro vendas. Segue o River, meu irmão. Segue o River. E quem vendeu só uma e segurou. Meu pai amado. Uma entrada, ó. Deu dois mil pontos quase. Quase dois mil pontos. Então, se a gente pegar todas as pernas, ó. Mil pontos, ó. Com mais oitocentos, mil e oitocentos. Com mais seiscentos, dá dois e quatrocentos. Com mais quinhentos, dois e novecentos. É mole? Dois mil e novecentos pontos no índice futuro. Para uma sexta-feira, nada mal, né? E o dólar? E o dólar? O dólar ficou trabalhando dentro do Fibonacci. Foi igual o final de campeonato de futebol mundial, né? Igual o final de Copa. O time começa, vai para um lado, vai para o outro. Ninguém vai para nenhum lado, né? Até saiu o primeiro gol. Aqui não saiu o gol, né? Ficaram só na enrola, enrola. E aí, faz o quê quando está assim? Lembra que eu fiz uma aula sobre como operar a consolidação esta semana? Está aqui no YouTube. Eu vou compartilhar com você aqui no canal aqui embaixo. Como operar a consolidação. Aí, tu olha lá e vai saber exatamente o que eu estou falando aqui. A tendência. Você poderia escolher a compra ou venda ou compra e venda, né? Então, você traça aqui os topos. Traça aqui os fundos. E aqui temos as vendas. E aqui as compras. Simples assim, simples assim. Eu já fiz o cálculo antes. Deu mais de 50 pontos. Mais de 50 pontos. Tá? Então, você que perdeu o vídeo. Vou colocar na descrição. Para que você possa ver este vídeo. Beleza, galera? Não esqueça de dar o seu like, por gentileza. Dá o seu like, dá o seu like. E vou contar um segredo para vocês aqui agora. Em primeira mão. Eu acabei de receber da diretoria da TH Traders aqui essa informação. No começo de agosto, vamos ter mais vagas para as novas Traders. E você, nosso convidado, não perca. Fale para o seu amigo, para a sua amiga que quer participar. Para ele já se preparando que a gente vai, assim que liberar as vagas, eu falo aqui. Beleza? Um grande abraço. Um bom fim de semana. Deus abençoe vocês. E até segunda-feira. Deus abençoe vocês.